A expectativa era de que a votação acontecesse na manhã desta terça-feira, mas não foi colocado em pauta o projeto de lei do Executivo Municipal. Após a sessão em que os motoristas e cobradores estacionaram seus ônibus em frente à sede do Poder Legislativo e representantes acompanharam a sessão, a decisão foi de voltar ao trabalho com horários reduzidos até a votação de amanhã, segundo o Enio Daluz, presidente do sindicato da categoria. A gente espera uma definição hoje dessa situação, mas com o bom senso dos motoristas que tem os trabalhadores das indústrias que é transportado, então vai ser intercalado esses horários e aguardando até a tarde, provavelmente nós temos uma solução. Caso contrário, amanhã nós estamos aqui de novo, parado tudo de novo. Após a reunião com os representantes da empresa do consórcio Tupã, o presidente da Câmara Municipal de Vereadores, professor Moacir Gregolim, anunciou que será convocada na tarde desta terça-feira uma sessão extraordinária para quarta-feira, onde será colocado em votação o projeto de lei que prevê os subsídios que serão repassados ao consórcio Tupã. Analisando a legalidade do projeto, chegamos à conclusão que o projeto tem legalidade, o que está sendo discutido é a questão do valor, mas eu como presidente me comprometi, após o parecer que vai ser dado hoje à tarde pela comissão de representação, de convocar uma sessão extraordinária para amanhã, no final da tarde, para que seja apreciada a matéria. O valor proposto pela prefeitura de subsídio será de R$ 2,5 milhões. O valor ainda não é consenso entre os vereadores e o resultado da votação amanhã ainda é incerto.